ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Comoção depois da tragédia, amigos e parentes se despedem da família que morreu soterrada no Nova Vitória, zona leste de Manaus. Já o menino de 8 anos soterrado no zumbi continua internado em estado grave. Moradores das áreas afetadas pela chuva de ontem temem novos deslizamentos de terra. E o Serviço Geológico do Brasil estima que mais de 180 mil pessoas vivam em situação de alerta na capital. A assaltante acaba morto em roubo à loteria na Ponta Negra. E ainda férias de fim de ano fazem aumentar a procura por pacotes turísticos nas agências de viagens. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Está internado em estado grave o menino de 8 anos que foi soterrado ontem durante a chuva no zumbi, zona leste da capital. Já as quatro pessoas da mesma família que morreram no Nova Vitória foram enterradas hoje. A família, ainda sem chão, preferiu mais uma vez o silêncio. Foram os moradores da área que se solidarizaram no velório realizado em uma igreja evangélica na Compensa. Eu vim muito triste. Então a senhora veio e se bateu? É, eu vim só para ver, né, que eu vim falar, deu no jornal, e disse que ela morava nessa rua aqui. Eu moro em até três, só que eu não tinha contato com ela não, conhecia. Maria do Socorro Protásio, Samila Costa, de 8 anos, Samiele, de 10 e Samile, de 14, foram enterradas na tarde desta quarta-feira. Felipe era morador de uma das kitnets onde o pequeno Gabriel Pereira, de 8 anos, foi soterrado enquanto dormia. O menino sobreviveu. Trabalho de manhã, né, e meu irmão me ligou e disse que minha casa estava cheia de barro, já tinha perdido todas as minhas coisas, né. E a gente está aguardando a defesa civil e até agora, desde ontem, ela não apareceu aí para ver se, quebra uma parede, ver se eu pego meus documentos, alguma coisa que sobrou aí, né. Quero que o mais que Deus me dê é que ele salve a vida dele, que faço de tudo os médicos para salvar a vida do meu neto. Tira tudo na minha vida, não tem cama, não tem nada, não tem móvel, não tem nada que eu quero é ver ele vivo. O carro dele ainda é grave demais ainda, por causa do bago da cabeça dele. E hoje, hoje, que foi tirar o sedativo dele, ver se ele tem algum movimento ainda, né, do corpo dele. E agora de tarde, vai fazer outro exame, a tomar água fria. Segundo o último boletim médico da Secretaria Estadual de Saúde, o pequeno Gabriel permanece internado na UTI do Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, na Zona Leste, aqui da capital. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Ele está entubado e ainda respira com a ajuda de aparelhos. Agora, detalhe, 24 horas depois do soterramento, nenhum funcionário da defesa civil esteve no local. Teve moradora que ainda se arriscou ao dormir aqui. O Felipe não dormiu mais, mas eu dormi, né, porque a gente, que nem falamos, né, a gente não tem para onde ir no momento, né. Hoje, a CEMARD ainda aguardava o laudo da defesa civil do município para cadastrar as famílias que perderam as casas no Zumbi e no Nova Vitória. Depois que a defesa civil dá o laudo que a pessoa precisa sair, aí sim nós podemos incluir nos benefícios eventuais, bem como na inclusão do aluguel social. Muitas vezes tem demandas que chegam diretamente a CEMARD, nós estamos acionando a defesa civil via CEMARD para a equipe multidisciplinar o local. Essas quatro casas também foram atingidas pela queda de um barranco aqui no Zumbi. Duas foram engolidas pelo barro. Essa era de uma grávida que, felizmente, não estava na casa. Aí de lá, a minha sobrinha correu e me chamou. Quando a gente veio, as casas já estavam abaixo. Foi quando a gente veio e pensava que a nossa colega que está grávida estava aqui embaixo e as pessoas começaram a cavar, mas ela não estava. Tanto que destruiu a casa dela, a do meu cunhado e a do outro vizinho que está comprometida do outro lado. Apesar da tristeza, os moradores tentam retomar a rotina. E Manaus tem mais de 700 áreas de risco e mais de 100 mil pessoas vivendo em situação de alerta. Nas áreas afetadas pela chuva de ontem, nesta quarta-feira foi dia de recomeço. Hoje fez sol pela manhã. Moradores aproveitaram para recuperar o que molhou durante a chuva e retirar dos escombros o que ainda pode ser aproveitado. Mas o medo é grande. Vocês estão vendo o que aconteceu e essa área toda, até lá, está rachando, está caindo terra. O café da manhã chegou pelas mãos de gente disposta a ajudar. Um salgado, uns pãos, aí também está dando sopa. A gente está vendo se consegue o almoço pessoal, tá? Umas quentinhas para a gente doar para eles. No Nova Vitória, zona leste da cidade, a maioria das famílias continuava na área, mesmo depois do desmoronamento de ontem. Com medo, esse pedreiro foi um dos poucos que decidiram se mudar. Porque a Defesa Civil disse que em qualquer momento pode arrear o barro, entendeu? Aí eu não tenho onde me deslocar e a minha família em qualquer momento pode ser soterrada, né? A família que morreu ontem morava aqui. A casa foi toda destruída. Minhas coisas, acabou tudo. Quando eu saí de lá para me ajudar as pessoas para cá, os meus vizinhos já saíram da casa deles para ajudar lá em casa, porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo aqui. Fui ajudar o pessoal para lá. Até agora eu não consegui dormir. Essa é uma área considerada de risco pela Defesa Civil. O barranco desabou muito rápido e destruiu as casas que ficavam aqui. Tudo que os moradores levaram anos para construir foi perdido. Dona Marilene voltou em casa hoje. Era a vizinha da família que morreu. Bastou abrir a porta para perceber o tamanho do estrago. Ela estava no trabalho e os filhos em casa. Por sorte, eles conseguiram escapar. É triste ver a casa assim, mas eu agradeço a muita Deus pela vida dos meus filhos também. Os meus filhos estão vivos, porque a minha vizinha aí... 120 pessoas estão desabrigadas na capital. Nesta igreja, alguns guardam o que conseguiram salvar e pedem ajuda. A nossa casa totalmente acabou com tudo, né? Alagou e a nossa situação é precária. O último mapeamento das áreas de risco de Manaus foi feito há quatro anos. 28 mil moradias estão em situação de risco, de acordo com a Defesa Civil. A gente faz as visitas nas residências, né? Nessas visitas das residências, a gente coloca para os moradores que eles estão numa área de risco e que numa situação eventual de chuva forte, como foi a de ontem, acima do normal, ou que eles saiam do lugar e procurem um local seguro para eles ficarem. Já a estimativa do Serviço Geológico do Brasil é de que 47 mil casas estejam em alguma situação de risco na capital. 188 mil pessoas vivendo em situação de alerta. Aqui na cidade de Manaus, principalmente nas regiões norte e leste, o terreno é mais acidentado. Então os barrancos são mais altos e à medida em que a população vai ocupando essas áreas, associada à quantidade de chuva que caiu, isso pode provocar então os desbarrancamentos, e se tiver uma casa embaixo, ela pode ser soterrada, como o que aconteceu aí no Nova Vitória. São 734 áreas de risco na cidade, a maioria nas zonas norte e leste da capital. O crescimento desorganizado foi rápido. Os mapas mostram a diferença. Esse é de 2002 e esse de 2008. Essa imagem é de 2002, então tinha floresta e tudo. A mesma cena, está vendo a avenida aqui, tudo invadido em 2008. São muitas áreas em alerta. Uma delas é a comunidade da Sharpe, onde ontem cerca de 100 casas alagaram. Hoje, móveis ainda estavam nas ruas e havia muita lama. Aqui, um muro construído sobre o Igarapé pode ter causado a inundação. Atrapalha muito, porque aí, olha, não passa, a água não passa para lá, é o lixo que vem de lá para cá. Aqui é a lagoa tudo, aqui virou rio, olha, isso aqui tudo virou só um rio só. A seguir, corpo de um homem é encontrado no centro de Manaus. Nós voltamos já já. Tchau. 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 Tchau.